Difícil você ver essas coisinhas aí. Se eu quiser pegar ele eu pego Belezinha, bonitinho, tá mancando, tá? Aô Tatu, comi Tatu é bom, que pena que dá dor nas costas. Então, eu acho que alguém tentou pegar ele, alguma coisa. Pera aí, deixa eu ver. Vou parar o carro. Pera aí gente, vamos ver aqui. Tuzinho. Fecha a porta. Ah, não deu tempo. Fui gravar você, não deu tempo, o cara correndo atrás de Tatu. Fui pra caramba. Caraca, eu tentei sair do carro, não deu gente. O Ari pegava. Será que você falou que tá bobão, não tá bobão não. Tá esperto. Vem. O Ari pegava. Pega. Uh. Cansou é legal? Ah, não pega na corrida não, cara. Uh, o Tatu matou eu agora. Ha, ha. Precisa comer. Ai, ai. Isso aí. É uma briga não. Senão vai dar uma cerveja. Galera, voltamos. Galera, continuando aqui. Fazer o resto aqui do, da madeirinha. Que é o beiral do, do, do. Da casinha aqui, né? Da caixa d'água. Vou mostrar pra vocês. Falta só um lado? Falta... Não, né pai? Falta dois lados? Não, um lado só, né? Um lado só e depois cortar as telhas. Depois vai cortar as telhas. Isso. Então, hoje a gente vai cortar as telhas já. Espera aí. Esse buraco lá. Vou mostrar pra vocês. Esses buracos tudo aqui. Então, esses buracos tudo aqui. A gente vai cortar... Gente, não. Mirtinho. É ele que faz mais tudo. Ha, ha. Ele vai cortar. Depois vai colocar, buscar as capas lá. Não sei se vai ser hoje. As capas, as paulistas lá. E fazer certinho ali. Arrumar certinho. Pra vocês verem como é que fica bacana depois. Beleza? Pai, quanto você acha que você vai colocar essas tábuas aí? Que você vai fechar com tábuas? Vai fechar com tábuas aqui também. Quanto você acha que você vai fechar com tábuas aí? Quando? É. Quando eu vou? É. Daqui uns dias? Tá, então beleza. Daqui uns dias você vai ver mais coisas aqui também. Que é isso aí. Então, hoje vocês vão ficar com isso aí. Então, vamos ver. Se caso tiver mais alguma coisa pra fazer. Depois a gente continua nesse vídeo aqui. Oi? Não tá bom. Vou dar tal pra aí que já tá pedindo já. Ha, ha, ha. Demora galera. Vamos acompanhando aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom gente, as taboinhas foram colocadas. Já vou mostrar pra vocês astars ali. Alá. Abele, peraí, a gente vai subir lá com vocês lá. Isso vai dar tempo que vai meio de feito. Tá bom. Fala o que você quer fazer, vai Fala pro povo aqui o que você quer fazer Tem lá embaixo não tem nada, né? Não Tá tudo aqui Tá tudo aí Ó Fala Ah, eu tô querendo subir aqui, tô com medo Quantos de altura tem mais ou menos? Fala onde você tá pisando mais ou menos Ah, tá uns 4 metros 5 né, colocou pra dentro 5 metros, 4 metros 4 metros de altura, gente É artinho Dá pra fazer um machucado Fala, o bicho é louco, ó pai, toma cuidado, pelo amor Olha aí o negócio chacoaia É que ele é uma pena, né? Aí, gente, vai começar a cortar as teias agora, né pai? Você vai querer a maquita na mãozinha Vai querer a maquita na mãozinha Gente, então eu vou ali com ele Pera aí, deixa eu só mostrar rapidinho aqui, pai As madeirinhas de canto aqui, só pra vocês verem Depois eu mostro tudo completinho, ó Ele cortou Aí ele tá pensando se você vai fazer aquilo lá que eu falei ou não? Pra falar aqui, pra avisar Fazer uma cantoneira aí Ah, depois não vai ver, senhor É, então Uma cantoneira ali no canto, pra ficar mais justinho Mas, ó Eu vou ajudar ele ali E vocês vão acompanhando também No timelapse aí, beleza? O seu Zézinho tá hoje aí também Pôr do solzão bonito lá Vocês não vão conseguir ver Ih, tá, dá pra ver ela no fundo Belezinha? Então eu vou voltar aqui A lua lá, gente, ó que chique Deixa eu dar um zoom nela rapidinho Vocês tão vendo ela subir Que? Ah, tá dando um oi pro seu Zé da Maria Vou lá, vou gravar pra vocês aqui A correria que vai ser Beleza? Já que não é vorta Pra conversar Tchau, tchau 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 Bom, vocês tão vendo a pegada Como é que tá aí Deixar aqui um pouquinho Aqui eu vou dar um adianto pra vocês Eu vou gravar tudo pra vocês aqui Vocês tão vendo Passo por passo E vai demorar Então eu vou acelerar o processo Aqui pra vocês dar uma olhada Que não vai ter muita coisa interessante É só, né, cortando a T Então eu acho melhor Eu vou voltar depois Mostrar como é que tá prontinho Ou então Melhor de dia Não sei Dependendo do jeito que for Vou mostrar pra vocês aqui E a gente vai se conversar Beleza? Vocês não vão perder De Itália nenhum De Itália não Detalhe, né Né, pai? Oi Né mesmo? Sim Concorda comigo? Concordo Nem escutou nada Malandrão Olha, o homem é bom Deixa eu dar uma Captura aqui Mas tá De teia no teia do inteiro É, mano Arrumando Fica biquinho Olha, tá bonitinho mesmo Fica no biquinho Tá bonitinho mesmo Olha, tchau Ah, que legal Sai do mato Veraco Que o boi é Não tô nem Já que não é Bota, gente Fica no bicho Fica no bicho Fica no bicho Dê Fica no bicho Fica no bicho Bicho no bicho Amém. 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 Galera, o Mirtinho acabou. Tá faltando? Porcar um bico aí. Então vem falar aqui. Vem falar aqui. Cheguei. Ele é gay. Cheguei pra conquistar o mundo. Já ouviram essa música? É velha. É mesmo? Tem que ser? Mentira. Loucura. Olha a cara do homem. Tá pintado. Olha isso aqui. Olha isso aqui gente. Cortar teia dá isso mesmo. Então vai, fala só você. Não tem rinite não. Então aqui faltou... Você tá tirando quem tem rinite mano. Presta atenção. Faltou telha aqui pra terminar só um bico aqui. Pra depois eu embolsar. Pra depois assentar com a massa e ficar filezinho. Mas cortadinho já tá bonitinho. Como é que é? Pra ficar tudo bonitinho assim. A telha, a telha. Ah, apaiado. Não, eu vou ficar encostadinho a telha pra poder embolsar. Filho. Então... Tá levando mal. É fazendo assim ó. Mas é que o dedo esticou. Então beleza. Gente. Mas que antes você vai fazer isso? Amanhã não termina? Amanhã. Amanhã não tem que levar você embora. Mas tá. Pra editar vídeo pra postar pra vocês gente. É isso que eu quis dizer. Então mas então. Aí fazendo. Nós já grava pra vocês o detalhezinho. Amanhã eu vou fazer então de manhã pra vocês. Pra vocês dar uma olhada certinho. Como é que ficou aqui. Tá? Na hora do almoço eu faço esse restinho aí. Tá. E... É. Então beleza. Aí mostro pra vocês. Mostro pra vocês. Depois fica mais fácil de eu embolsar e... Mas você já vai embolsar amanhã mesmo? Outro dia? Outro dia. Então... Então a gente vai continuar com esse mesmo vídeo. Pra não poder ficar um monte de coisa picada. Fica uma emoção. Então demorou? Então a gente não vai acabar aqui. Beleza então. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Olha aí. Vai... Vai roncar um pouquinho né. É o jeito. Alô Ana Bonita. Alô Bonita. Tchau. Tchau. Tchau.